Foi caçado o prefeito de Teresópolis, Arlei Rosa. Ele é acusado de negligência com as contas públicas lá do município. Veja só. A sessão estava marcada para as 10 da manhã, mas atrasou quase meia hora e deixou a população impaciente. Do lado de fora, uma multidão acompanhava a sessão por meio de um telão. Dois vereadores não compareceram, Rabi Bitalc, do PMN, e Ângelo Galo, do PSD. Logo no início, o advogado de defesa do prefeito apresentou um pedido de adiamento da sessão, mas foi negado. Arlei Rosa é acusado de negligência com as contas públicas por não pagar o Instituto de Previdência do município, o Tereprev, que acumula uma dívida de R$ 63 milhões. O advogado de defesa alegou que o Tereprev já enfrentava dificuldades. Enquanto falava, o público ficou de costas em sinal de protesto. No final da sessão, os 10 vereadores presentes votaram a favor da cassação de Arlei Rosa. Concluíram a votação o programa do caçado e comemorado. A sessão aqui na Câmara durou cerca de duas horas e depois que foi decidida a cassação do prefeito Arlei Rosa, a população tomou conta das ruas comemorando a saída do chefe do Executivo. Até agora, a folha ainda não foi completa. Ainda falta 554 servidores aposentados para receber. Estamos em greve há 23 dias. O servidor público foi sem dinheiro para comer. Eu espero que a cidade daqui para frente possa crescer, evoluir. Mas a nossa luta continua, porque o que está acontecendo na Teresópolis não tem que continuar. Quem assume é o vice-prefeito Márcio Catão. Agora vamos publicar o decreto legislativo que extingue o mandato do prefeito e amanhã estaremos dando posse ao vice-prefeito. O advogado de Arlei Rosa disse que vai recorrer da decisão. A decisão por hora é respeitada, mas obviamente será questionada juridicamente se nós acharmos interessante, acharmos viabilidade e questionar. Já estou até vendo isso aí, né? Essa novela de entra prefeito, sai prefeito, a cidade não sai do lugar, está tudo paralisado em Teresópolis. Olha, os advogados do Arlei disseram que vão recorrer dessa decisão. Está aí, né? Isso significa que essa novela vai continuar. Tchau, tchau, tchau.